Uma quadrilha que gerou prejuízos financeiros à Caixa Econômica Federal foi alvo hoje de uma operação da Polícia Federal. Duas moradoras de Campinas estão entre os investigados. Durante o mandado de busca e apreensão, a Polícia Federal visitou a residência de duas mulheres suspeitas de integrar o grupo criminoso. Foram apreendidos documentos falsos que eram utilizados nas ações de fraudes bancárias que movimentaram mais de R$ 100 mil, gerando prejuízo à Caixa Econômica Federal. Além disso, os agentes com apoio do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar apreenderam celulares dos investigados. Os itens vão passar por perícia e a equipe segue investigando os integrantes da associação criminosa. A fraude funcionava da seguinte forma. O grupo utilizava documentos falsos para a prática de estelionato. Os investigados abriam contas bancárias e assim conseguiam valores de empréstimos consignados. Nesse golpe, pessoas inocentes tinham os dados usados indevidamente por membros do grupo. A investigação da Operação Codinome começou em fevereiro desse ano, quando os agentes da Polícia Federal de São José dos Campos descobriram esse esquema criminoso. Os suspeitos podem responder pelos crimes de associação criminosa, uso de documento falso e estelionato. E as penas somadas podem chegar a mais de 20 anos de prisão.